Salve salve meus cupinchas! Como vocês aí sabem, acabamos de receber a nova temporada 2 do capítulo 3 aqui no Fortnite. E com a chegada dessa nova temporada, surge aquela dúvida de qual é o melhor local pra eu cair no novo mapa do capítulo 3. Então, no vídeo de hoje, separamos aqui os melhores drops pra você cair na nova season aqui no Fortnite. São locais que foram estrategicamente pensados e calculados pra você ter uma melhor evolução na sua play durante a partida. Você vai sair com muita vantagem no início da partida se droparem nesses locais mostrados aqui. Mas antes, gostaria de pedir a vocês que estão nos assistindo pra não esquecerem de se inscrever e deixarem um gostei aqui embaixo pois essa é uma ótima forma de vocês darem um feedback ao nosso conteúdo. E caso nos queira dar uma força ainda maior, utilize o código de apoiador na loja de itens do Fortnite que é a Prota Games pra sim sabermos se vocês estão gostando do conteúdo. Então é isso e sem mais delongas, bora pro vídeo! Então bora lá, rapaziada! Sem mais enrolação, o primeiro local aqui no mapa que eu gostaria de mostrar a vocês é um local novo que foi implementado nessa nova temporada 2. Se você jogava lá na temporada 1 do capítulo 3, não tinha como você cair nesse local que é um dos novos dirigíveis que estão espalhados pelo mapa. Se você não sabe, nessa nova temporada do Fortnite, a Epic Games resolveu implementar aqui 5 dirigíveis da Ordem Imaginária e pra você que não sabe, a Ordem Imaginária é como se fosse um clã que tem aqui dentro do Fortnite. E eles estão meio que dominando o mapa do capítulo 3. E nessa dominação eles acabaram colocando esses novos locais voadores que ficam espalhados pelo mapa aqui do Fortnite. E é um ótimo local pra começar a cair a partir de agora aqui no jogo. Pois são locais que tem uma variedade imensa de itens de alta raridade com muitos baús comuns e muitos baús especiais. Inclusive podendo contar com uma chance muito grande de ter baús lendários. Então, caso você queira ter uma baita vantagem no início da partida, comece a cair nesses locais dos dirigíveis. Mas vale lembrar também que além deles serem um ótimo local, eles também são locais extremamente disputados. Então, muitas vezes que vocês caírem nele, há uma grande chance de ter uma disputa por loot. Agora, o segundo local do vídeo é um local que é bastante, mas bastante mesmo, recheado de baús. Se você quer encontrar até mesmo 8 baús no início da partida, esse local aqui é pra você. Que é nada mais e nada menos do que o acampamento do abraço. Um ótimo local pra você cair no início do jogo. Pois possui uma alta gama de baús espalhados, desde baús comuns até mesmo altas possibilidades de virem baús lendários. Só que um ponto negativo desse local também é que ele é um ponto cobiçado. Então, pode ser que quando você cair aí, irá disputar esse drop com várias outras pessoas. Pessoal, vocês sabem que uma das coisas que mais prejudicam sua gameplay é vocês não se sentirem confortáveis enquanto estão jogando. E eu sei que você passa por isso, principalmente no calor. Eu sempre tiltava com isso e consegui resolver depois que comprei a Tech T-Shirt da Insider. Ela é feita com uma tecnologia antes, o orc tira toda a sensação de abafamento. E calma que eu não falei o melhor. Ela não precisa passar. Portanto, depois de lavar, é só secar, vestir e voltar pro game. Corre enquanto dura o desconto de 12% no site todo da Insider pelo cupom PROTA12. Eu deixei o link na descrição. Agora, esse nosso próximo drop do vídeo é um drop que fica oposto ao segundo drop mostrado. Enquanto nosso segundo local ficava oeste, esse drop fica ao leste. E eu estou falando de uma ilhazinha bem isolada que fica localizada na linha do clarim diário indo para a direita. Lá é um ótimo local pra você cair e começar a pescar aqui no Fortnite. Pois agora, nessa nova temporada 2, a chance de você estar conseguindo peixes com raridades maiores aqui dentro do jogo foi aumentada. Então passe a pescar muito aqui dentro do Fortnite caso você queira estar tendo uma baita vantagem sobre os outros jogadores no início da partida. Mas óbvio que esse local aqui é um local que você deveria cair pra farmar peixe. E de loot são pra no máximo duas a três pessoas. Caso queira cair com o esquadrão aqui não vai rolar, tá? E para o nosso próximo local não vai ser só um local. E sim locais. Os gostaríamos de recomendar as bases dos set. Para você que não sabe, existem várias e várias bases da ordem dos set espalhadas pelo mapa aqui na temporada 2. Mas tá, e qual é a vantagem de você cair nesses drops? Bom, para você que não sabe, nesses locais a gente tem vários bots ou NPCs espalhados por esses locais. E caso você tenha ouro suficiente, você pode estar trocando em alguma arma especial. No caso com a raridade exótica que para você que não sabe, é uma das maiores e melhores raridades de armas ou itens que a gente pode se ter atualmente aqui no Fortnite. Bom, agora indo para o nosso próximo drop do vídeo, talvez seja um dos melhores locais dessa nova temporada aqui do Fortnite. E eu estou falando aí de bobinas rochosas. Para você que não sabe, lá no capítulo 2, a gente tinha um local bastante semelhante aqui no Fortnite, que era bobinas traiçoeiras, que sofreu várias modificações ao longo do seu tempo. E nesse novo capítulo 3, com a invasão do mundo do Fortnite, a gente teve a implementação de bobinas rochosas, que na minha opinião, é até 5 vezes melhor que bobinas traiçoeiras que a gente tinha no capítulo passado. Isso porque bobinas rochosas tem o que é preciso para você começar bem do início ao fim de uma partida aqui do Fortnite. Para você que não sabe, lá você vai encontrar todos os itens necessários para você levar a partida até o final. E eu não estou brincando. Lá você vai encontrar bastante arma boa mesmo, com raridades extremamente altas. Baús é o que não vai faltar, cara, porque basicamente, todo local que você vai, você vai encontrar um baú para abrir. Caixas de munição para sua arma você também vai encontrar aqui em bobinas. Fora que como esse é um local bastante disputado, você ainda vai poder começar a partida com o pé direito fazendo várias kills. Então, se você quer se dar bem em uma partida do início ao fim aqui no Fortnite, começa a cair em bobinas rochosas. Agora o nosso próximo drop aqui da lista. Não é um drop com bastante variedade de baús, caixas de munição, armas e itens no geral. Mas sim um drop para você que quer começar farmando muitas eliminações no começo da partida. E eu estou falando nada mais nada menos do que torres tortas. Pra você que ainda não tá ligado, no Fortnite na temporada passada, que foi a temporada 1 do capítulo 3, a Epic Games resolveu trazer de volta a cidade mais clássica que a gente tinha aqui dentro do jogo, que era a torres tortas. E ela basicamente foi descongelada, e agora a gente tem torres tortas do capítulo 3. Ela foi colocada na temporada 1, e agora nessa temporada 2, a gente ainda tem a permanência dela aqui no Fortnite, que é um dos locais onde mais caem players aqui dentro do jogo. Então, pra você que quer começar já fazendo 5 ou 10 eliminações aqui no Fortnite, recomendamos você começar a cair a partir de agora em torres tortas. Indo aqui para outro drop bastante conhecido aqui do nosso jogo, e também é um local que estava no capítulo 1 do Fortnite, é o Bosque Grudoso. Sim, eu não sei se você sabe, mas o Bosque é atualmente um dos melhores locais pra você estar caindo aqui dentro do Fortnite. Pois ele, cara, é um local extremamente safe, vamos colocar assim. Porque nem todas as vezes que a zona da tempestade costuma fechar, não acaba fechando nela. E ela também possui uma vasta gama de locais que a gente pode estar explorando e coletando baús para nos prepararmos para a partida tendo a sua maior concentração de baús e caixas de munição e itens dentro do restaurante que possui dentro dessa cidade. Agora que passamos bastante locais com riquezas e itens e locais pra você farmar bastante eliminações, agora iremos passar um drop aqui no jogo pra você que curte ficar mais de boa e não quer sair eliminando todo mundo e quer basicamente ficar ali tranquilo e relaxadão, esperando outras pessoas se matarem pra você fazer a sua jogada, que é nada mais, nada menos, do que um barquinho isolado que a gente tem ali no oeste do mapa. Calma rapaziada, rapidinho. Na verdade esse barco não fica no oeste do mapa, ele fica rodeando ali as bordas da ilha, então caso você tenha interesse em cair lá, dentro do ônibus você já dá uma olhada em volta pra saber aonde ele tá, fechou? É um local extremamente seguro com uma variedade de loot bem absurda para o tamanho desse drop. E aqui você pode estar caindo sem medo nenhum, pois quase ninguém resolve cair nesse barquinho aí, cara. Como falamos, é um ótimo local pra você cair e não ter briga com ninguém no início de partida. Então, se você é do tipo de jogador que curte isso, talvez seja o melhor drop atualmente pra você cair aqui nessa nova temporada 2 do capítulo 3 aqui no Fortnite.